E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer esse aplique tic tac que fica parecendo aqueles apliques tic tac profissionais que a gente compra nas lojas por aí. Esse vídeo é uma espécie de continuação do último vídeo que eu postei aqui no canal onde eu ensino a preparar a fazer uma tela para a colocação de mega re no ponto americano e se você não viu o vídeo eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards para você ver, tá bom? Que é muito necessário para esse vídeo. No último vídeo eu deixei a tela assim, olha, a telinha desse jeito. E agora o que eu vou fazer, eu deixei ela desse jeito e para fazer a continuação desse vídeo. Eu vou cortar em volta dessa tela todinha, vou deixar mais ou menos sobrando em torno de um centímetro e meio para eu vir dobrando e fazendo uma bainha. Olha, é só você vir dobrando e fazendo a bainha para ficar com o acabamentozinho perfeito e não correr o risco dessa telinha, dessa lace que eu estou usando aqui agora, nessa minha lace. Mas pode fazer com o túnel também, de acontecer de não rasgar, tá bom? E vai ficar um acabamento perfeitinho que é o que a gente quer. Se você já está gostando desse vídeo, curta já esse vídeo agora, antes que você saia e esqueça, porque acontece muito. Compartilhe esse vídeo com suas amigas que também gostam de um mega re, de um aplique no cabelo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E me siga também nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, com o mesmo nome, licardoso de tudo um pouco. Gente, quando chegar no final, faça um acabamento, um acabamentozinho, passando por dentro, fazendo uma laçadazinha, para essa linha não escapar, tá ok? Olha, e fica assim. Agora você pode ter seu aplique tic-tac, olha, e você fazer sozinha, sem muito problema. Essa tela tem 23 centímetros de comprimento, então, para esse tamanho, eu vou precisar de quatro tic-taczinhos, que você encontra nessas lojas de pimenta e cabelo, nessas lojas por aí, sempre tem esses tic-taczinhos, tá bom? E eu vou colocar eles dessa forma. Ó, eu vou prender esses tic-tacs na tela através desses buraquinhos. Esses são os locais corretos para você passar a toalhinha e prender a tua tela, tá bom? Passa sempre um arrematezinho, para ficar bem preso os teus tic-tacs na tela. Olha, e não deixe sobrando muito para fora, porque senão fica aparecendo e fica feio. Quando você for passar para o buraquinho de baixo, você não precisa cortar a linha, tá? É só você descer um pouco e dar de continuação e fazer uma finalizaçãozinha quando terminar. Ah, uma coisa que eu quero mostrar a vocês que é importante. Essa minha tela, ela tem três telinhas de cabelo. Então, eu vou passar a minha linha por baixo e vou subir ela umas duas vezes, para garantir que o meu cabelo... Que... meu cabelo... Que essa tela fique bem presinha ao tic-tac, porque se você prender ela somente na lace ou no tule, pode acontecer de rasgar a lace e você ficar na mão, né? Não é o que a gente quer. Sempre use linha de poliéster, gente, sempre. E fica assim o nosso aplique tic-tac. Agora eu vou mostrar a vocês uma forma... A forma correta de colocar e que fica perfeito e que fica super seguro, gente. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer os pontos para Mega Hair de ponta americano. Então, você vai dar uma olhada. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E é só você ir prendendo assim, ó. Fica super fixo. Isso não corre o risco de cair, tá bom? E outra forma é você eriçar, você separar a fileira do cabelo, eriçar desse jeito e vir colocando. Fica também super firme. Só aconselho não de ficar muito tempo, passar dias com essa tela no cabelo, com o cabelo elissado, para não correr o risco de embolar. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!